Meio dia e cinquenta e sete, bora falar agora sobre a diplomação de hoje do governador Ibanez Rocha. É o momento em que o tribunal diz que ele está apto para exercer novamente o mandato dele. Igor Damascenos, aqui na tela, tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Igor. É isso mesmo, Móveli. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. A diplomação é a cerimônia que o Tribunal Regional Eleitoral habilita o governador Ibanez Rocha e a vice-governadora eleita, Celina Leão, a assumirem juntos o comando do Distrito Federal já a partir do dia 1º de janeiro. A cerimônia está marcada para as sete horas da noite. Para que não haja nenhum imprevisto, a Secretaria de Segurança Pública mobilizou um forte esquema de segurança. A Polícia Militar reforçou o efetivo no centro da capital e vai contar com agentes de diversos departamentos. Já o Corpo de Bombeiros vai atuar com viaturas de emergência, tanto para salvamento quanto para o combate a incêndios. O DETRAN também vai reforçar o efetivo no eixo monumental e nos estacionamentos próximos. Não há previsão de interdição. E como a solenidade será no centro de convenções Ulisses Guimarães, o DETRAN aconselha os motoristas que vão participar, vão presenciar a diplomação, a procurarem o estacionamento próximo ao estádio Mané Garquincha. Móveli, volto contigo. É isso. Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. E amanhã nós vamos mostrar os detalhes de tudo isso para você. Obrigado, Igor. Bom trabalho e boa tarde, viu?